E o Mercado Pago está notificando clientes por e-mail através da liberação do Mercado Crédito, tá galera? Então fique atento aqui nesse vídeo rápido que vou compartilhar com vocês o e-mail que o Mercado Pago está enviando para alguns clientes a respeito da liberação do Mercado Crédito, tá? Mas antes, quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e bancos, tá? Se isso é útil para você, deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita para ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal Silveira Cartões, ok? E agora sem enrolação, está aí na tela para você o e-mail que o Mercado Pago está enviando para alguns clientes a respeito da função Mercado Crédito. Bom galera, basicamente o e-mail que está sendo enviado para alguns clientes é dessa forma aí que vocês estão vendo na tela. Mercado Pago, tenha saldo disponível sempre que precisar, 12 meses sem cartão no Mercado Crédito. Então se você tiver disponível o saldo do Mercado Crédito, você pode dividir suas compras em até 12 vezes. Claro né galera, que no Mercado Crédito você vai pagar uma taxa de juros bem maior que no cartão. Porém, se for uma necessidade aí, você já tem disponível aquela grana para utilizar na reposição de mercadorias, ok? Então isso é muito bacana. E aqui ele continua dizendo, use o Mercado Crédito agora e pague depois. É fácil e rápido. Como usar o Mercado Crédito pelo app Mercado Pago? Então aqui ele vai te mostrar galera, o passo a passo, de como está utilizando aí essa função no aplicativo do Mercado Pago, ok? Primeiro passo, você vai abrir o aplicativo do Mercado Pago no seu celular e escolher o que você precisa pagar, tá? O segundo passo, selecione o Mercado Crédito na hora do pagamento e o número de parcelas que preferir. Lembrando galera que quanto mais parcelas você colocar, mais juros você vai pagar, tá? E o terceiro e último passo, depois você devolve pagando com cartão de débito, boleto ou com saldo disponível em conta no Mercado Pago. Então é esse pessoal, o e-mail que o Mercado Pago está enviando para alguns clientes a respeito desta oferta da linha de crédito Mercado Crédito, ok? Creio que não é em massa, tá galera? Geralmente aí essa notificação é apenas para alguns clientes, mas ele está ainda assim, né? Liberando aí aos poucos a função crédito, o Mercado Crédito e também aquele limite aí para o seu negócio, né? Que é o limite expresso, ok? Inclusive, quero saber de vocês aqui nos comentários, você recebeu função crédito por esses dias no Mercado Pago? Linha de crédito? Limite expresso? Comenta aqui abaixo, ok? E se não recebeu, quanto tempo faz que você está aí na luta por um aumento de limite ou até mesmo pela liberação da função crédito no Mercado Pago? Deixa aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E aproveita para participar do nosso grupo de WhatsApp aí do canal Servira Cartões, que tem muita gente lá participando e tirando dúvidas, tá? A respeito de cartões e bancos. Então corre lá e aproveite, tá? Lembrando que o link vai estar na descrição desse vídeo. No demais é isso, galera. Vou ficando por aqui com mais essa informação. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus